Música Segundo informações, um homem foi baleado na madrugada desta quarta-feira, 15 de fevereiro. As informações dão conta de que a vítima, que mora na localidade da Camélia, teve a chave de energia de sua residência desligada. O homem então saiu de dentro da residência para religar a energia e verificar o que estava acontecendo, quando foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. A vítima então deitou-se no chão e quando os tiros cessaram, correu para dentro de casa. O homem teria procurado o hospital local para atendimento médico. A suspeita é de que abjetários tenham efetuado os disparos. A Polícia Civil investiga o caso. Música